Rádio Campos FM Estado da Bahia e Tocantins Eu sei que meu silêncio cala a sua voz Eu sei, porque eu saí Agora sei que é tarde, pede pra voltar Não sei se vai me perdoar Vou te pedir perdão Não sei se vai me perdoar Agora é tarde pra poder voltar Tarde demais, tarde demais Vou te pedir perdão Não sei se vai me perdoar Agora é tarde pra poder voltar Tarde demais, tarde demais Eu sei que meu silêncio cala a sua voz Eu sei, porque eu te amei Agora sei que é tarde, pede pra voltar Não sei se vai me perdoar Simbora, simbora, nossa patroa Rebeca Modas Nossa patrocinadora Abração, hein? Vem, vem Uhul Enchendo e derramando Opa Vou te pedir perdão Vou te pedir perdão Não sei se vai me perdoar Agora é tarde pra poder voltar Tarde demais, tarde demais Eu sei que meu silêncio cala a sua voz Eu sei que meu silêncio cala a sua voz Porque eu te amei Vem, vamos Agora sei que é tarde, pede pra voltar Não sei se vai me perdoar Vai Um abração pra ele, Leandro Manzano Simbora, meu parceiro Alô, São João da Aliança Toca aí, toca aí A galera de Alagoaína também, hein? Simbora, simbora, simbora Nobideia, Cavalcante, hein? Bora, Cavalcante Grupo Cavalcante Bora, mais sucesso Bora, bora, simbora, simbora Abração aí pra galera Lá de Nova Roma Aí o parceiro Júlio Opa Isso é forró, batida louca, meu irmão Chamando a bota A galera do chapéu aí Assim, ó Volta Volta, Samarina Eu te amo, amor Eu te amo, amor Volta Volta, Samarina Eu te amo, amor Eu te amo, amor De bar em bar De bar em bar Eu vou tomando minhas cachaça Para ver se a dor passa Oh, saudades Que eu sinto de você, amor De bar em bar Eu vou tomando minhas cachaça Para ver se a dor passa Oh, saudades Que eu sinto de você, amor Volta Volta, Samarina Eu te amo, amor Eu te amo, amor Vai, vai Volta Volta, Samarina Eu te amo, amor Eu te amo, amor É pra encher o copo e derramar aí A galera do chapéu aí Oh, Terezinha Rebeca, Rebeca Modas Patrocinadora Abração também pra galera aí da rádio A rádio lá de São João da Aliança Goiás Embora no parceiro, Leandro Masano Volta Volta, Samarina Eu te amo, amor Eu te amo, amor Vai Volta Volta, Samarina Eu te amo, amor Eu te amo, amor De bar em bar De bar em bar eu vou tomando minhas cachaça Parabéns, 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 eu passo a saudade que eu sinto de você, amor Volta Volta, Samarina Volta, Samarina Volta, Samarina Eu te amo, amor Eu te amo, amor É pra dançar até doer o pé do Vai, solta aí A galera de paredões de som De todo o Brasil é pra tocar Vou tocar, irmão Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Para que um dia sem você me cair O pé da puta vai saber logo que você tem nome Quando me estiver peradinha com ele fazendo amor Pois no seu peito vai estar o meu nome Para que um dia sem você me cair O pé da puta vai saber logo que você tem nome Quando me estiver peradinha com ele fazendo amor Pois no seu peito vai estar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Para que um dia sem você me cair O pé da puta vai saber logo que você tem nome Quando me estiver peradinha com ele fazendo amor Pois no seu peito vai estar o meu nome Para que um dia sem você me cair O pé da puta vai saber logo que você tem nome Quando me estiver peradinha com ele fazendo amor Pois no seu peito vai estar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Ei, Carpo Rosa Alvinho Fogo Vamos embora de sucesso O nome da minha patrocinadora é Rebeca Modas Bora, JN Um abração pra meu parceiro Fuscão É gravadora CD Center Vai, doidão Ô, patrão, adivinha que chegou Para tocar o som do paredão É batidão e as novinha Fica doidinha, desce com o bumbum no chão Ô, patrão, adivinha que chegou Para tocar o som do paredão É batidão e as novinha Fica doidinha, desce com o bumbum no chão Eu vou fazer igualzinho aquele cara Futuro milionário Eu vou chegar, vou agarrar Eu vou dar cheiro no pescoço Depois eu vou beijar Eu vou fazer igualzinho aquele cara Futuro milionário Eu vou chegar, vou agarrar Eu vou dar cheiro no pescoço E depois eu vou beijar Ô, patrão, adivinha que chegou Para tocar o som do paredão É batidão e as novinha Fica doidinha, desce com o bumbum no chão Ô, patrão, adivinha que chegou Para tocar o som do paredão É batidão e as novinha Fica doidinha, desce com o bumbum no chão Vai, vai, vai Simbora, meu parceiro Bora, rato, produções Simbora, simbora Puxa aí, meu irmão Ô, tem mão Ô, patrão, adivinha que chegou Para tocar o som do paredão É batidão e as novinha Fica doidinha, desce com o bumbum no chão Ô, patrão, adivinha que chegou Para tocar o som do paredão É batidão e as novinha Fica doidinha, desce com o bumbum no chão Eu vou fazer igualzinho Eu vou fazer igualzinho aquele cara Que foi tudo milionário Eu vou chegar, vou agarrar Eu vou dar cheiro no pescoço E depois eu vou beijar Eu vou fazer igualzinho aquele cara Que foi tudo milionário Eu vou chegar, vou agarrar Eu vou dar cheiro no pescoço E depois eu vou beijar Ô, patrão, adivinha que chegou Para tocar o som do paredão É batidão e as novinha Fica doidinha, desce com o bumbum no chão Ô, patrão, adivinha quem chegou Para tocar o som do paredão É batidão e as novinha Fica doidinha, desce com o bumbum no chão Vai, vai E agora Vou chamar essa novinha para dançar Para dançar bem gostosinho comigo É bom demais Ela ainda oitou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Ela ainda oitou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Vai, vai, vai Puxa, brilho Tira o pé, tira o pé, tira o pé Um abração aí pra galera do Pará Segura minha patroa Aro e atina Oh, oh Vem Dançando porra se garante E beijando ela dá show Mas ela pirou Mas ela pirou e quer dançar Beijando e fazendo amor Quando essa música toca Todas as mulheres vão pirar Ei, ela ainda oitou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Ei, ela ainda oitou Quer fazer amor Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Aí eu vou dançar com ela E toma e toma o cheiro no cangote dela E toma e toma essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela E toma e toma o cheiro no cangote dela E toma e toma essa mulher pirou Do jeito que ela pede Eu dou Vai, vai Ei, essa mulher bandida Toma e forró Se para meu parceiro Para japonês produções Vem Dançando porra se garante Beijando e beijando Ela é da show Mas ela pirou e quer dançar Beijando e fazendo amor Quando essa música toca Todas as mulheres vão pirar Ei, ela ainda oitou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Ei, ela ainda oitou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto eu vou Aí eu vou dançar com ela E toma e toma o cheiro no cangote dela E toma e toma essa mulher pirou E toma e toma essa mulher pirou E toma e toma o cheiro no cangote dela E toma e toma essa mulher pirou Do jeito que ela pede Eu dou E toma e toma e toma essa mulher pirou Vem dançar mais Mulher bandida Até o dia amanhecer Chega pra cá, chega pra cá Vai, 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 vai Vem, vem Bora, bora, sucesso Ao vivo Vai Pegue o boi Vaqueiro campeão Toma cuidado Para não cair no chão Segure a corda Pra ele não te derrubar Enquanto isso Com a morena eu vou dançar Pegue o boi Vaqueiro campeão Toma cuidado Para não cair no chão Segure a corda Pra ele não te derrubar Enquanto isso Com a morena eu vou dançar Segura Segura Vaqueiro Vaqueiro Aos Vai, vai, vai Abração Pra galera Do Piauí Pegue o boi Vaqueiro campeão Toma cuidado Para não cair no chão Segure a corda Pra ele não te derrubar Enquanto isso Com a morena eu vou dançar Pegue o boi Vaqueiro campeão Toma cuidado Para não cair no chão Segure a corda Pra ele não te derrubar Enquanto isso Com a morena eu vou dançar Ela vira um copo Bebe e dança No bate com o chão O seu pulpo Pousa balança Sobe, desce Quebra pra um lado E todo mundo Quer ver o seu rebolado Ela vira um copo Bebe e dança No bate com o chão O seu pulpo Pousa balança Sobe, desce Quebra pra um lado E todo mundo Quer ver o seu rebolado Pegue o boi Vaqueiro campeão Toma cuidado Para não cair no chão Segura a corda Pra ele não te derrubar Enquanto isso Com a morena eu vou dançar Pegue, pegue o boi Vaqueiro campeão Toma cuidado Para não cair no chão Segura a corda Pra ele não te derrubar Enquanto isso Com a morena eu vou dançar Vou dançar Ela vira um copo Ela vira um copo Bebe e dança No bate com o chão O seu pulpo Pousa balança Sobe, desce Quebra pra um lado E todo mundo Quer ver o seu rebolado Ela vira um copo Bebe e dança No bate com o chão O seu pulpo Pousa balança Sobe, desce Quebra pra um lado E todo mundo Quer ver o seu rebolado Pegue o boi Vaqueiro campeão Toma cuidado Para não cair no chão Segura a corda Pra ele não te derrubar Enquanto isso Com a morena eu vou dançar Pegue o boi Vaqueiro campeão Toma cuidado Para não cair no chão Segura a corda Pra ele não te derrubar Enquanto isso Com a morena eu vou dançar Vou dançar Vou dançar Até o dia amanhecer Com essa morena Eu bato de coxa Nota mil Bora, vaqueiro Vai, vai Bora, vai Sucesso Puxa, puxa Sucesso Vamos, se bala Vamos, se bala Vamos, se bala Vem Se for roubado Chega o local Vim, vim, vim Vim, vim Sobe e desce Com um copão de uísque E vai virando na boquinha Sobe e desce Com um copão de uísque Essa menina é malandrinha Ela sobe e desce Com um copão de uísque E vai virando na boquinha Sobe e desce Com um copão de uísque Essa menina é malandrinha Ela derrama o uísque no seu queixinho E vai melando o seu pescoço O seu peitinho tá molhadinho E vai melando o seu umbigo E vai melando o seu umbigo Ela derrama o uísque no seu queixinho E vai melando o seu pescoço O seu peitinho tá molhadinho E vai melando o seu umbigo Sobe e desce Com um copão de uísque E vai virando na boquinha Sobe e desce Com um copão de uísque Essa menina é malandrinha Ela sobe e desce Com um copão de uísque E vai virando na boquinha Sobe e desce Com um copão de uísque Essa menina é malandrinha Ei, malandrinha Já tá toda derrama o uísque Vim, 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 vim Vim, vim, vim Cibara, cibara, meu parceiro, já tinha da barra Sobe e desce com o copão do uísque E vai virando na boquinha Sobe e desce com o copão do uísque Essa menina é malandrinha Ela sobe e desce com o copão do uísque E vai virando na boquinha Sobe e desce com o copão do uísque Essa menina é malandrinha Ela derrama o copão no seu queixinho E vai melando o seu pescozinho O seu peitinho tá molhadinho E tá descendo pro seu umbiguinho Ela derrama o copão no seu queixinho E vai melando o seu pescozinho O seu peitinho tá molhadinho E tá descendo pro seu umbiguinho Sobe e desce com o copão do uísque E vai virando na boquinha Sobe e desce com o copão do uísque Essa menina é malandrinha Ela sobe e desce, vamos com a pão do uís E vai virando na boquinha Sobe e desce, vamos com a pão do uís Essa menina é malandrinha Ei! Isso é forró, batida louca, um vim fogo Puxa, menino Opa! E vai, vai, vai Sucesso Te dei meu coração Você abusou de mim Por uma outra paixão Nosso amor Chegou ao fim Eita! Bora pra rosa, vai! É o vivo pra galera curtir Bora dançar, bora beber aí Essa é apaixonada demais, meu irmão Vem! Te dei meu coração Você abusou de mim Por uma outra paixão Nosso amor Chegou ao fim Te dei meu coração Você abusou de mim Por uma outra paixão Nosso amor Nosso amor Chegou ao fim Eita! Agora arrependido Agora arrependido Agora arrependido Se quer voltar É tarde demais Por uma outra paixão Pois você jogou fora Você jogou fora o nosso amor Meu coração Meu coração Meu coração Você abusou de mim Por uma outra paixão Por uma outra paixão Nosso amor Chegou ao fim Olha o balançado Olha o balançado Eita! Por essa rapariga Por essa rapariga digital Você me trocou Vem! Te dei meu coração Você abusou de mim Por uma outra paixão Nosso amor Chegou ao fim E a galera vem comigo Assim vai! Te dei meu coração Você abusou de mim Por uma outra paixão Por uma outra paixão Nosso amor Chegou ao fim Puxa menino Vem! Vem! É sucesso! É batida louca ao vivo! Música Libar mais um Mais um Sucesso Música Io vou tocar um reggae Pra você dançar Sinto com minha pisadinha Tru-t 40 Chama na bota! Volta nada, menino! Eu fui, peguei Botei uma placa na minha parede, a minha vida está na mão de Deus Mas a morte tá na caçamba do outro Eita doido Isso é forró, batida louca Solta aí, solta aí, solta aí Simbora senhora Eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, olha que dança, dança Quebra, quebra Rebola, rebola, rebola Esse teu corpo de mola Dança, dança, dança Quebra, quebra, quebra Rebola, rebola, rebola Esse teu corpo de mola Eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Bora, 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 bora Toca aí, vai Opa Cibara, cibara, meu parceiro Toninho Capuava Bora tomar uísque Aê, meu irmão Traga o gelo A pedrona de gelo Gelo de coco, meu irmão Dança, dança Quebra, quebra, quebra Rebola, rebola, rebola Esse teu corpo de mola Dança, dança Quebra, quebra, quebra Rebola, rebola, rebola Isso, vai gostosona, vai Eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar, eu vou tocar minha pisadinha junto com o reggae Pra você dançar Toca, toca, toca Vai, vai, vai Bora, bora, bora Vai, su, 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 su Arrola E o nome da patrocinadora oficial é Rebeca Modas Se você me amar Vou tomar um porra e lascar, vou encher a cara Sei que fui errada, mas é que eu te amo Estou aqui, meu amor Se você não voltar, eu vou me embriagar Vou tomar um porra e lascar, vou encher a cara Sei que fui errada, mas é que eu te amo É isso aí Vou tomar um porra e lascar, eu vou encher a cara Se você me amar Me diga por favor, estou aqui Aumenta o volume, o som do carro Acenda um cigarro e vem me ouvir Sei que vacilei Te peço mil desculpas, aonde que eu errei Eu vou montar um site pra você me ver Pois tudo que eu quero é amar você Estou aqui, meu amor Se você não voltar, eu vou me embriagar Vou tomar um porra e lascar, vou encher a cara Sei que fui errada, mas é que eu te amo Estou aqui, meu amor Se você não voltar, eu vou me embriagar Vou tomar um porra e lascar, vou encher a cara Sei que fui errada, mas é que eu te amo Estou aqui, meu amor Se você não voltar, eu vou me embriagar Vou tomar um porra e lascar, vou encher a cara Sei que fui errada, mas é que eu te amo Estou aqui, meu amor Se você não voltar, eu vou me embriagar Vou tomar um porra e lascar, vou encher a cara Sei que fui errada, mas é que eu te amo Eita menina, bora dançar porra até amanhã de manhã Simbora, mais sucesso! Simbora, mais sucesso! Isso é batida local vivo E o nome dela é Rebeca Modas Patrocinadora oficial Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que errei Se falei baixinho que te amei É complicado Uh, baby, meu amor Como eu te amo 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 Pede você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado E não te ver Por favor, me diz aonde que errei Me falei baixinho que te amei É complicado Pede você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado E não te ver Por favor, me diz aonde que errei Me falei baixinho que te amei É complicado Chama essa gatinha pra dançar Bora bebê Enche o copo, enche o copo, vai Eita que tá ficando bom Uh, pepai nove, uh, como eu te amo Uh, pepai nove, uh, e a galera jogando pra cima, hein, vem Uh, pepai nove, uh, como eu te amo Uh, pepai nove, uh, Como eu te amo Uh, pepai nove, uh, e a galera jogando pra cima, hein, vem Isso, é batida, local bimbo Bora dançar, bora dançar Manda mais sucesso Bola, senhor A nossa história não é ilusão Eu te confesso do meu coração Eu te amo, amor A nossa história não pode acabar Eu sou seu marido, você é minha mulher Eu topo o que der e vier Simbora, 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 japonês Japonês Produções Bora, Rato Rato Produções Uou, isso é forró, batida louca, meu irmão Vamos, simbora, 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 amor A nossa história não pode acabar Eu sou seu marido, sei a minha mulher E o topo que der e vier Hoje eu vou beber pra esquecer meus problemas Oh my God Hoje eu vou beber pra esquecer meus P.O. Hoje eu vou beber pra esquecer meus problemas Hoje eu vou beber pra esquecer dos P.O. Tchau, mamãe A nossa história não é ilusão Eu te confesso do meu coração Eu te amo, amor A nossa história não pode acabar Eu sou seu marido, sei a minha mulher E o topo que der e vier A nossa história não é ilusão Eu te confesso do meu coração Eu te amo, amor A nossa história não pode acabar Eu sou seu marido, sei a minha mulher E o topo que der e vier Simbora, vaqueiro Rato Produções Japones Produções Simbora, senhor Hoje eu vou beber pra esquecer meus problemas Oh my God, hoje eu vou beber paz, esquecer meus peor Hoje eu vou beber paz, esquecer meus problemas Oh my God, hoje eu vou beber paz, esquecer meus peor A nossa história não é ilusão, eu te confesso no meu coração Eu te amo amor A nossa história não pode acabar, eu sou seu marido, você é minha mulher A nossa história não é ilusão, eu te confesso no meu coração Eu te amo amor A nossa história não pode acabar, eu sou seu marido, você é minha mulher Eu te confesso no meu coração Isso é forró, batida louca Opa! Vamos dançar, vamos dançar Simbora de mais sucesso Um abração aqui pro nosso parceiro Lá do Grajaú, simbora Givalginho Produções Alô prego, lá do Vargem Grande O nosso som tá estourado, tá tocando na favela na casa de Daniela E Daniela, ouvido as tovinhas lá da zona sul pra dançar a pisadinha O nosso som tá estourado, tá tocando na favela na casa de Daniela E Daniela, ouvido as tovinhas lá da zona sul pra dançar a pisadinha Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar todas as tovinhas pra dançar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Vou dançar, piriguete, dançar até o sol raiar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar todas as tovinhas pra dançar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Vou dançar, piriguete, dançar até o sol raiar Vai! Oração pra galera da zona sul de São Paulo O nosso som tá estourado, tá tocando na favela na casa de Daniela E Daniela, ouvido as tovinhas lá da zona sul pra dançar a pisadinha O nosso som tá estourado, tá tocando na favela na casa de Daniela E Daniela, ouvido as tovinhas lá da zona sul pra dançar a pisadinha Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar todas as tovinhas pra dançar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Dança, piriguete, dançar até o sol raiar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar todas as tovinhas pra dançar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Foi dessa periga te dançar até o sol raiar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Isso é forró batida louca, meu irmão Pra tocar nos paredões Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Há tempo eu te ligo e não dá pra dizer Menina eu te quero, eu amo você Só dá cancha postal no meu celular Gatinha eu te quero, deixa eu te amar Há tempo eu te ligo e não dá pra dizer Menina eu te quero, eu amo você Só dá cancha postal no meu celular Gatinha eu te quero, deixa eu te amar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Sente, 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 sente o meu grafão No paletão, então Simbora senhor, vem Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair tomando sopinho no bar Há tempo eu te ligo e não dá pra dizer Menina eu te quero, eu amo você Só dá cancha postal no meu celular Gatinha eu te quero, deixa eu te amar Há tempo eu te ligo e não dá pra dizer Menina eu te quero, eu amo você Só dá cancha postal no meu celular Gatinha eu te quero, deixa eu te amar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair e tomar um sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair e tomar um sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair e tomar um sopinho no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair e tomar um sopinho no bar Cé forró, batida louca Bora, 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 mais sucesso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau